Comando PNTL município Manatuto, alou passar a vista conjunta para transporte público no privado e a município Manatuto. Comandante PNTL município Manatuto, superintendente polícia umbilina do Santo Soares Atetem, passar a vista no dar atividade rotina comando PNTL município Manatuto, onde assegura a circulação na movimentação de transporte público no privado e a parte leste, não reduz taxa de acidente no incidente. Os objetivos de passar a vista baseiam a serviço operacionalmente prevenção do trânsito rodoviário, não vai marcar durante 24 horas o movimento de trânsito rodoviário e o protocolo ultrapassa o município Manatuto, Rodileu, município de Siracel, Baucau, Viqueque, Los Palos, não vai marcar o movimento de Macastro Téves. Incluímos isso na comunidade e o município de Neracic. Tem que cumprir regras para a vila apetar a ideia da cnia ou a vila do trânsito rodoviário acidente, incidente de Roma, não vai marcar isso na espera que aconteça. A actividade passa revista envolve serviço consulta ou se a secção trânsito rodoviário, força reserva, não a secção justiça PNTL que a profus. envolve e tem pessoal justiça e o task force e o pode ser reserva de intervenção rápida. Então, vai ir autoestop, tem que policia ir autoestop, da luna e o truma não vai marcar o que acontece, então, vamos observar a situação geral e faz não vai marcar a autoestop. Envolvemos o pessoal justiça e o de profissionalismo e serviço. Resultado de atividade passa revista comando PNTL e o município de Manatuto aplica multa para infratura motocicola no recensão composto rossi motorizada unidade de rua no recensão no carreta unidade de rua tambem o uso capacidade no documento do prazo. Manatuto França com a Ximenez da RTTL